A gente vai ter uma companhia de um casal muito massa, a gente vai dar um rolê com eles por aqui para o CGV. Está pronto para a aventura? Está pronto para a aventura, tem uma expectativa altíssima. Essa horrezinha está meio estranha, ela está sem força. Será que na tola? E botar lá por cima, tipo, na branca? Eu estou achando eles muito destemidos. Ali tem uma obra abandonada aqui. Um negócio de novo, ainda daquele jeito. temos uns Room Alix., em Scooby. O primeiro dia do Natal é de que? Chuva galera, tá caindo maior, temporal aqui, olha pro Koukera como tá balançando. E é isso, estamos aqui dentro, é bom que aqui a gente já tem um espaço bem maior que o Palio, então a gente já tá aqui de bordo, vai ficar deitado. Tem o tempo só de tomar o café da manhã e veio essa super chuva. A gente deixou tudo do lado, do lado e fora, as coisas pra lavar, aí tá lavando, mas não deu tempo. O recruta tá ali, eles também estão abrigados. A gente ainda nem mostrou pra vocês, falou que ia mostrar mais ou menos o que a gente levou. Por enquanto tá aqui só essa bagunça, mas a gente ia mostrar pra vocês agora de manhã, mas aí acabou caindo o temporal e não deu tempo, mas a gente vai mostrar. É, a gente já mostra, explica como é que a gente faz pra dormir e tal. Mas já vou dizer que a dormida foi gostosa, não foi, véi? Comparado ao que era no Palinho, foi uma maravilha, né? Só de dormir esticadinho e tal, já foi. Ótimo. Até que enfim a chuva deu uma melhorada, né não? Conseguimos desentocar. Ó, vamos mostrar rapidinho então como que tá sendo a nossa improvisação do varelo. Como vocês viram, já tava com o colchão, então a gente trouxe. Agora ele está no modo sala, e você tem um encosto no nosso sofá, cama. É, nós só pegamos os travesseiros nossos, nosso lençol, aqui na parte de trás a gente pegou nossas coisas, temos essas duas caixas. O botijão tá aqui dentro, na hora que a gente vai usar a gente tira ele daí. É, aí aqui tá, a gente botou umas panelas, umas coisas que a gente comprou e tal. Comidas, e um lençol dentro, nada a ver. É o lençol do colchão que a gente até nem usou. Nem colocou. Aqui tá um pouco de comida, a gente não comprou muita coisa ainda, né? Porque é um rolê mais curto. E aqui tem umas paradinhas de tempero, aqui tem uma garrafa de água que é mais pra banho ou limpar o pé. Lavar uns pratos, talvez. Que tá com essa de três litros só. E é isso, a gente improvisou em geral. Na hora de dormir, a gente pega tudo isso aqui e coloca lá nos bancos da frente, que são três coisinhas só, e o colchão encaixa certinho aqui. Ali tá o nosso banheiro, que é a necessaire que tem tudo de escova, banho, essas coisas. E aqui embaixo do banco tá as nossas cortinas daqui, que vocês viram, né? A gente não usou ainda. É. Não sei se vai rolar o teste nela agora, mas tem a opção. E aqui tá o recruta ali, lendo qual é o próximo tópico do recruta. Abri aqui na primeira página, dois códigos, vamos ver. Se quando o Ruth sai pra viajar, ele não sabe o dia que vai voltar. E aí? Vocês têm um conoglão? É isso mesmo. Agora o outro. Para o Ruth, a aparência não é importante. E aí? O que vocês acham disso? Aí depende, aí depende do Ruth. Ele tá falando aqui que as pessoas perdem muito tempo com aparência. Logo o Ruth já nasceu com aparência e sabe que não tem que mudar, entendeu? A gente já sabe que aquilo é ele e pronto. E assim sempre vai. Não tem como melhorar, né? Exatamente. Mas é isso. Agora então nós vamos para onde? Partei para o próximo ponto, que como ele disse na primeira lição, ninguém sabe o dia de voltar. E nem o destino, né? A gente ia ser um dia só, mas a gente já tá vendo outro ponto pra ficar, então vai ver, né? Como é que vai terminar esse dia. Mas a gente vai lá pra Lagoa Redonda agora. Queremos ver gessauro da Lagoa. Ah, eu tô falando que aqui tá a mochila com as nossas roupas. A gente deixou aqui agora, mas na hora do rolê ela fica ali. E de resto, mais as nossas coisinhas. Tem umas sacolas de lixo aqui. Um incenso e uma plantinha. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. O que aconteceu aí? A Tauner, a gente comentou antes, né? Estava bem ruimzinha. A gente resolveu seguir. Mas ela piorou, parece que está muito fraca. Estou tentando identificar para ver o que é. Se realmente pode ser um problema de vela. Era para a gente ter trocado as velas. A gente até recebeu, mas não trocou. Estamos vendo aqui, mas a gente parou no meio da estrada. Na subida ela arregou, quase que não subiu. E uma subida mínima, né? Bem pouca. E a Tauner não é assim. A gente andou com ela bem. Vou tentar identificar aqui. Patrícia, estamos aqui. No meio da estrada. Que não tem nem acostamento. O cabo do acelerador desse carro está ruim. Eu acho que ele está indo cada vez mais baixo. É por isso que não está dando força. Acelero, né? Eu dei uma mexidinha no cabo ali e ela melhorou. Aí vamos ver se a gente consegue chegar. Se não a gente volta e tenta resolver esse problema. Mas agora a gente vai. Bora. Vamos tentar. Essa subida aqui que a gente estava falando. Não sei se vai dar para ter noção da subida pelo vídeo. Mas essa que a gente estava com medo dela não subir. Mas agora ela vai. Mas vai, mas vai. É uma boa subida aqui. É como se fossem subindo as dunas, né? É uma boa subida. A Lagoa Redonda fica localizada na cidade de Pirambu, em Sergipe. E é lá que se encontra a Reserva Biológica Santa Isabel. Com mais de 4 mil hectares de dunas e áreas preservadas. Tem alguns bares nas margens da lagoa. E é bem procurado ao sonho de semana pelos sergipanos. Mas o melhor é a paisagem incrível das dunas. Que se misturam aos coqueiros e aos diversos lagos que se multiplicam na época de chuvas. Ganhando o apelido de Lençóis Sergipanos. Chegamos aqui na Lagoa Redonda. Vamos em direção às dunas. E aí, recruta, você acha uma esfera aí? Rapaz, aqui que é o Rio Grande que está se gastando. Uma reserva biológica. É, é o que a gente vai encontrar por aí. Travei as garras. Aí sim, aí sim. A gente subiu aqui em umas dunas que simplesmente cobriram os coqueiros. Ali, recruta está pegando um coco ali baixinho. E finalmente um coqueiro que a gente consegue pegar um coco. É. Não, esse é o primeiro coqueiro que, ó, pra você pegar, você tem que pôr a mão pra baixo. Em vez de pegar pra cima, olha que massa. A gente está aqui no oásis, ó, que massa. Muitas dunas. O mar está longe. A gente quer chegar lá, mas, ó... Depois bebeu uma água de coco gratuita, colhida pelo grande Muhammad. Bora pra praia. Chegamos na praia. Depois de desgravar todo aquele deserto de areia. Uma praia deserta. Ó, é uma imensidão. Você vê um monte de nada. Dunas, coqueiro e o mar. E é isso. É, nós estamos numa reserva biológica. E aqui eles fazem muita proteção das tartarugas, né? Aqui é uma área de grande desova, de tartaruga marinha. Então eles fazem essa proteção do local. A conservação das tartarugas, né? Bem diferente. Vamos ver como é que está essa água aí. Vamos ver se vai banhar, vai rolar banho ou não. É bom que a gente tem um banho doce garantido na volta, né? Lá na lagoa. Já curtimos ali um pouco de praia. Mas já estamos voltando que a gente quer pegar um banho no riozinho. Porém, no meio do caminho a gente já tem tipo um... Parece um laguinho aqui, né? No meio das dunas. Aparentemente água de chuva mesmo acumulada que forma esse laguinho. Nós já entramos ali. Tá massa. Tá bem geladinha a água. Já deu pra dar uma boa refrescada. Porque agora, de frente de manhã, o sol tá dando as caras. E tá quente. Já fizemos bastidores das cenas do Recruta e a Gessauro. Que vai sair no canal deles. Eu convido aí a quem estiver assistindo. Já se inscreve lá no canal do Recruta. Vamos deixar o link aí na descrição. Pra acompanhar esse rolê deles de um ninho aí. E Chapolin pelo Brasil. E sá pelo mundo. Conheci e gostei. E tô tendo essa honra agora de poder conhecê-los. Bom demais. Tá doce? Tá. O outro tava mais, mas tá bom. Você já pega a sua bebida, seu alimento. E ainda tem uma sombra pra se proteger. É a sombra de cada um dentro do deserto. Mas ele é de graça. De graça. Esse é o mais. É, esse é o mais. É engraçado. Eita porra. Eu vou fazer uma aula de como pegar o coco e abrir o coco com o recruta saindo de trás do mato Eu estou facilmente a tampar ele, eu tirei o ponto dele, mas ele é iniciante Eu já fiz o primeiro serviço, agora eu me vi Você pegou o tutorial certinho, você dá uma tampinha, vamos tentar Aqui é a pontinha, vai retinho mesmo É, isso De frente, é E abaixo a traseira Gente, lembrando que não é força, é só jeito Primeira parte eu consegui, e agora? Consegui, meu Deus Aí você gira ela assim, você gira ela e gira O aprendiz enche a garrafa do mestre Depois enche a minha garrafa, aí você pode beber o coco Essa experiência aí, eu foguei lá no coração Agora eu venho Aqui mestre Valeu Tchau 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 Mas vai rolar o cafezinho tá cheiroso aí, com as cozinhas Olha só, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisas que a gente tem Dá para pegar a mangueira da caixa d'água ali, tal, de boa Se quiser dar uma cagada eu cago aqui, olhando as estrelas Lá pra cima até eu solto a janelinha E não, esperem pelo carro perfeito, vai com o que você tem Legenda Adriana Zanotto